Nem sei por onde começar Me faltam palavras pra falar Mas a minha certeza é que somente o Senhor Pode me ajudar Dessa vez eu fui longe demais E não sei como retornar Eu nadei pra bem longe do gás E me perdi em alto mar Eu não vejo saída E a minha expectativa já se afogou no mar Mas nem tudo terminou Como eu pensei Aí eu me lembrei Que o mar não é maior que a mão de Deus Olha para mim Tu és o único que podes me tirar daqui Tu és especialista em surpreender O impossível não impede o teu querer Quem resiste o teu poder Quem resiste o teu poder Pra mim até parece um ponto final Mas o Senhor pode fazer o sobrenatural Faz o teu milagre aqui Muda a minha realidade Só o Senhor pode acalmar a tempestade Ele tá acalmando Ele tá acalmando essa tempestade hoje Aleluia Dessa vez eu fui longe demais E não sei como retornar Eu nadei pra bem longe do gás E me perdi em alto mar Eu não vejo saída Eu não vejo saída E a minha expectativa Já se afogou no mar Traz a tua lembrança Traz Mas nem tudo terminou Como eu pensei Aí eu me lembrei Que o mar não é maior Que a mão de Deus Olha para mim Tu és o único que podes me tirar Levanta as suas mãos e declare Tu és especialista em surpreender O impossível não impede o teu querer Diz! Quem resiste o teu poder Quem resiste o teu poder Pra mim até parece o ponto final Mas o Senhor pode fazer o sobrenatural Faz o teu milagre aqui Muda a minha realidade Só o Senhor pode acalmar a tempestade E se não acalmar Eu te adoro Se o vento não cessar Eu te adoro Se não me responder Eu não vou parar de adorar Cante mais uma vez Cante E se não acalmar E se não acalmar Eu te adoro Se o vento não cessar Eu te adoro Se não me responder Eu não vou parar de adorar 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 Declare mais uma vez Eu não vou parar Diz! Deus... Eu não vou... Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de adorar De te adorar Tu és especialista em surpreender O impossível não impede o teu querer Quem resiste o teu poder Quem resiste a Ele? Quem resiste a Ele? Quando Ele quer fazer, quem resiste a Ele? Pra mim Até parece o ponto final Mas o Senhor pode fazer o sobrenatural Faz o teu milagre aqui Muda a minha realidade Só o Senhor pode acalmar Essa tempestade Ei, a fúria do vento Ou a calmaria do mar Não pode impedir a sua adoração a Ele Aleluia Eu adoro a Ele quando tudo está bem Quando o mar está tranquilo Mas eu também adoro a Ele quando a tempestade chega Quando o vento está soprando Quando o mar está revolto A minha adoração não pode parar A sua adoração não pode parar Então levanta a sua mão pro céu aí E declare mais uma vez Eu não vou parar Vai! Vai! Eu não vou parar de te adorar Eu não vou parar 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 Mais uma vez Declare, declare Eu não vou parar Amis a Isaías Mas a dispensa está vazia Mas a enfermidade bateu na minha porta Mas a tempestade se levantou A igreja do Senhor Não vai parar de adorar a Ele Porque a Ele seja honra Seja glória E louvor Para sempre Se você acredita nisso Adora Jesus Com as suas palmas Em nome do Senhor Eu não vou parar de adorar Aleluia 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 Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de adorar